Praça Catolé do Rocha, Vigário Geral, subúrbio do Rio. Crianças brincam a poucos metros do local, onde há 16 anos, 4 PMs foram metralhados. O episódio motivou a chacina de 21 moradores da favela. A tragédia transformou o Vigário Geral em sinônimo de violência. Aqui ficou marcado, né? Com essa chacina ficou bem marcado mesmo. Até conhecidos nossos, às vezes, tem medo de vir na nossa casa, porque acha que isso aqui é todo dia tem tiro. Ano que vem o bairro completa 100 anos e muito antes de a violência chegar, Vigário Geral já era um lugar cheio de histórias e curiosidades. Elas são contadas no documentário Não Quero Falar da Chacina, de Antônio Ernesto. O filme reúne fotos e depoimentos que mostram a outra cara de Vigário Geral. Qualquer pessoa de Vigário Geral, qualquer garoto como eu, acho que poderia chegar a qualquer nível de conhecimento, de estudo, de competência. Eu pego qualquer um de nós. Vigário Geral é um bairro onde todo mundo se conhece e quer sobreviver, quer incentivos, quer recursos públicos, quer investimentos públicos, quer uma aparelhagem pública que venha para cá, não só com polícia, mas com outros recursos para a população. Mas a violência ainda faz parte da vida dos moradores. Há pouco mais de um ano, traficantes invadiram a favela e expulsaram pessoas ligadas direta ou indiretamente ao antigo comando. 80 famílias tiveram que se mudar e invadiram prédios abandonados. Nós estamos à mercê da sorte. E o nosso maior medo é que se aconteça uma nova chacina. Vigário Geral precisa de um choque de cidadania. E assim acho que a gente vai acordar e sair dessa lógica que Vigário Geral só tem violência. Vigário Geral é um choque de cidadania.